O Jornal Taguacé está aqui na Vila Planalto e hoje nós estamos aqui no restaurante da Dona Zélia comemorando o aniversário do guerreiro, amigo e companheiro Zé Dirceu. E eu estou com o meu amigo Rodrigo Pilha. Rodrigo Pilha é um guerreiro também, é meu amigo, que sempre está nas lutas. E aí, o que você acha hoje dessa grande massa de pessoas aqui comemorando o aniversário do Zé Dirceu? É um termômetro importante para mostrar a virada, a volta do comandante. Você falou todos os adjetivos excepcionais para o companheiro Zé Dirceu, mas não falou uma coisa que é importante. Pode falar. Comandante Zé Dirceu, não é isso? O Zé hoje, eu assim, depois de Lula, o Zé hoje, ele está entre uma das lideranças em termos de conhecimento da América Latina e olha lá, do mundo, o Zé, do conhecimento que o Zé tem, da militância, de tudo que o Zé. Agora, eu fiz uma pergunta, Pilha, para o Zé. Hoje, Lula está em Paraná e lá ele filiou o Requião e colocou já o Requião como pré-candidato ao governo. Eu perguntei, Zé, qual a sua avaliação que o Lula fez com o Requião filiando e já colocando? Ele disse, isto é uma honra para o PT, é uma glória para o PT, trazendo uma grande liderança como o Requião. Você avalia isso? Positivo, o Requião, ele é do PMDB, do MDB, que contrapunha a arena. Enquanto a gente vê aí alguns golpistas arrependidos e que já estão apoiando o Lula, porque sabem, é como na época da Segunda Guerra Mundial, juntou todo mundo, juntou Churchill, Stalin, o gringo lá, o americano, para derrotar o Hitler, agora está todo mundo se juntando para derrotar esse nazista que está, porque é isso, precisa ser dito, Bolsonaro é um nazista, que está na presidência da República. E a vinda do Requião, ela não é só bem-vinda, como ela é motivo de orgulho, porque o Requião, se existe, se é que existe uns fisiológicos da política, um deles não é o Requião, o Requião sempre foi um democrata, o Requião foi contra o golpe desde o início, sabe, o Requião se colocou sempre a favor dos professores, contra o Beto Richa, que mandou a polícia massacrar os professores do Paraná. O Requião é um dos últimos bastiões da democracia no Estado do Paraná. Então, não só pela avaliação do comandante Zé, que eu respeito muito, e não só pela avaliação do nosso comandante Luiz Inácio Lula da Silva, mas pelos fatos, e não é slogan, é fato, Requião sempre foi um democrata, e é um companheiro que eu não tenho a menor dúvida, sempre foi companheiro, e agora é um companheiro do PT, muito orgulho da vinda do Requião para o Partido Trabalhador. Filha, nós temos uma luta, embora um pouco, digamos, fora e tal, mas a luta nossa também é reconhecida, porque nós temos lutado por este partido e nós queremos ver, de novo, com Lula, o brasileiro, tomar café, almoçar e jantar. É essa a meta que nós queremos com Lula. Não, eu não tenho dúvida. As pessoas falam, mas e aí? Lula vai ganhar? Eu tenho certeza que Lula vai ganhar. Primeiro porque ninguém aguenta mais o nazista Bolsonaro, porque é isso que ele é. E passa fome. Bolsonaro é um genocida, é um nazista, ninguém aguenta mais. Porém, entretanto, todavia, e para além disso, o órgão mais sensível do ser humano é o bolso. E o povo está passando fome. Sabe? Eu até brinco. Eu tenho brincado. Quando eu pego o Uber, eu converso com eles e falo, e aí? Tá foda, né? A gasolina tá cara, né? Então, pois é. Aí falam, porque Bolsonaro não rouba e Lula roubava. Eu falei, mas quando Lula roubava, a gasolina era 2,30. E agora, que teoricamente, né? Diz que o nazista não rouba a gasolina, tá 10 reais. Pois então eu quero a volta do Lula roubando com 2,30 na gasolina, com a picanha barata, com a picanha barata. O povo vai comer, o povo vai tomar picanha, vai tomar cerveja, vai comer picanha. E eu tô com o tesão de pique. Andar de avião. Andar de avião. Isso, eu só pia nóis. É Lula. Luiz Viva, Luiz Inácio Lula da Silva. Então vamos aqui, nós dois. Meu amigo Jeová, e parabéns pela sua luta, viu, bicho? Obrigado. Porque tu faz no peito, na raça, a comunicação, a comunicação independente, que é o jornalismo, que é levar para as pessoas, o jornalismo é levar para as pessoas aquilo que não querem que seja mostrado. Não é esse jornalismo que tá sendo feito agora nessa questão da Ucrânia, sabe? É na raça, é na coragem. Você, você é professor. Obrigado, meu amigo. Obrigado a você.